Olha que legal, a Copa Rio Sul de Futsal deu pontapé inicial ontem em mais uma iniciativa para estimular a participação das mulheres no esporte da região. Foi disputada em Paulo de Vrontem a primeira preliminar de futsal feminino. A ideia é sempre abrir espaço para as meninas antes dos jogos principais da competição. A inspiração sempre é ela. A Marta, né? Futebol de campo é a Marta. Eu gosto muito da Martinha. A melhor jogadora, a Marta. A Marta. Em junho, Marta vai para a sua sexta Copa do Mundo com a seleção brasileira, inspirando novos talentos desde sempre, em todo lugar. Essas fãs da Marta são de Paulo de Vrontem. Foi a estreia de uma novidade na Copa Rio Sul de Futsal. Preliminar de futsal feminino. De um lado, o time sub-16 do ADL, amigos do Douglas e da Lenita, dois incentivadores do esporte na cidade. Do outro, Frontem Futsal, uma equipe adulta fruto de um projeto da prefeitura. Um espaço muito importante para o desenvolvimento da modalidade aqui na nossa região. É super importante. Faço de coração, faço por amor. E incentivar essas meninas que estão aí nesse mundo e a gente tem que trazer para perto, trazer para a prática do esporte. Não só o futsal, mas em qualquer modalidade. E assim a gente tenta, a cada dia, dar um espaço para elas que elas merecem. Eu acho super justo e necessário um espaço para as meninas jogarem também, porque elas têm o mesmo direito que os homens. E é muito importante para as meninas que sonham ter um espaço na sua cidade, no seu bairro. E um motivo ao outro. Isso é o que me inspira e acredito que inspira a todas nós também, para continuar jogando. Muito legal essa iniciativa, valorizar as jogadoras aqui do sul do estado. A Copa Rio Sul abre espaço e tem que estar sempre assim, como estava, com a arquibancada cheia. Todo mundo comprando essa ideia para incentivar cada vez mais as meninas a se aventurarem pelo esporte. Seja qual for a modalidade. Exatamente, seja qual for. O importante é prestigiar para dar motivação para que essas meninas continuem jogando pelo sul do estado. Vai ter mais preliminada, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes.